Música Quase um ano depois de sair da Venezuela, já está bem mais fácil entender o português. É o domínio da língua que vai facilitar a permanência no trabalho e também a adaptação na nova realidade. Uma pesquisa publicada pelo IBGE em agosto do ano passado mostra que de 2015 para 2018, mais de 30 mil venezuelanos migraram para o Brasil. Mas a expectativa é que esse número aumente, porque grande parte dos jovens e adultos que já estão por aqui pretendem trazer a família para morar no país. É esse o caso do Ramon. Ele deixou seus três filhos na cidade de Maturim, na Venezuela. Há 30 dias em Passo Fundo, ele lembra dos dez meses em que passou procurando emprego fixo no Brasil. Nós passamos por um processo muito difícil lá em Roraima. Graças à ONU, que interviu na situação, viemos ao Rio Grande do Sul. Em Passo Fundo, os quatro imigrantes foram contratados por terem qualificação na área da indústria. O trabalho do Ramon, por exemplo, é parecido com o que tinha antes, na empresa estatal de petróleo da Venezuela. Com a onda de imigrações do país vizinho, o Palácio do Planalto passou a incentivar que empresas brasileiras contratem venezuelanos. Foi assim com a BS Bios, que buscou os trabalhadores no alojamento de Cachoeirinha, na região metropolitana do estado. Nós percebemos pessoas interessadas em vir, então o nosso setor de gestão de pessoas foi até lá. E felizmente encontramos quatro candidatos que queriam vir para Passo Fundo e também tinham uma qualificação para estar trabalhando conosco. Essa foi a chance para o Reni, de 24 anos. Pai de uma menina, enviou 300 reais para a família do seu primeiro salário no Brasil. O valor rendeu 55 mil bolívares. O equivalente é três salários mínimos. Sinceramente, eu quero trazer a minha família para cá, porque na Venezuela agora a realidade está muito ruim. E mesmo que a expectativa financeira seja positiva, deixar o país, a língua, a cultura e a família para trás, foi o maior desafio desse grupo. Ir embora do meu país foi uma experiência muito dura. Estou me adaptando. A cultura nova não é tão complicada. A Venezuela e o Brasil têm muitas coisas parecidas, mas também muitas coisas diferentes. E por isso estou aprendendo. Estou muito agradecido pelo Brasil ter aberto as portas para nós. Estou me ajudando as portas para nós e estou feliz por isso.